Então vamos fazer um vídeo diferente hoje, vamos especular como seria o meta se os classe A fossem meta aqui em Sanky's Awakening Vamos verificar o que eles poderiam ser potencializados dos que não são jogados aí no meta E como, e tipo assim, imaginar se o meta seria mais divertido ou não Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nanky's Sanky's Awakening Porque nesse vídeo eu vou abordar um tema que eu sempre fui a favor, que é referente ao balanceamento de todos os personagens Todos os personagens deveriam ser jogados E é aqui que eu vou dar alguns exemplos que não precisaria fazer grandes alterações Mudar a skill do personagem totalmente, como é o Cersei da Saori, como é o Cersei da Atena, por exemplo É só mesmo potencializar o que eles já fazem, né? Então, o Yorgheg Sisney, ele já é um personagem bem redondo, né? Embora o Campo Divino tirou ele aí do meta Mas ele é um personagem que roda bem legal Ele tem uma capacidade de garantir 100% de congelamento em toda a formação inimiga Desde que tenha 3 selos ou mais Então, cara, é muito bom Ele realmente não precisa de balanceamento Dá pra jogar o problema, só que ele flopa um pouquinho com o Campo Divino Mas vida segue O Ishii, ele é um personagem hoje meta Mas só por causa dos combos, tá? Dessa up de velocidade dele Mas ele poderia trazer o meta de envenenamento Não envenenamento normal, diferente do Abafka, tá? No caso, eu sempre imaginei ele como o boss do time de envenenamento Aqui poderia causar um dano muito maior Aqui ele causa 130% pra cada veneno Então, 130% vezes 5 Mais o 130% dele, né? Ele causaria 780% Porque hoje é um dano muito fraco 780% é inferior a dois ataques do Mil Lembrando que o Mil tem um ataque S e ele ainda tem um ataque F Então, o dano dele ainda vai ser inferior Por causa de um multiplicador menor Eu acho que aqui poderia ter um multiplicador de dano bem melhor Será uns 300% pra ele totalizar uns 1500% De multiplicador de dano Pra ele dar mesmo kill Se o inimigo tem 5 envenenamento, ele vai lá e dá kill no inimigo É tipo estourar o zóio do Tarnatus mesmo no inimigo Eu acho que isso seria fantástico também Até mesmo porque colocar 5 envenenamento aqui Não é uma tarefa fácil É bem difícil, não temos quase nenhum componente que aplica esse envenenamento Poderia salvar o Albáfrica Mas o Albáfrica tem um envenenamento dele bem excêntrico Então, por isso que eu acho que ficaria show de bola E outra coisa também que o despertar da armadura dele poderia dar Caso o inimigo esteja buffado Se ele eliminasse alguém O veneno que tivesse naquele inimigo seria transferido pra outro alvo também Igual ele faz aqui Caso ele dê kill Ou melhor ainda, o que eu pensei foi Quando ele desse kill, ele ganhava uma nova rodada Poderia sair dando kill em todo mundo se tivesse vários envenenamentos Seria muito foda O próximo aqui é a Katia A Katia é uma personagem até interessante Ela poderia mesmo ou melhorar a cura dela Ou ela ser aqui, ó Anti-Revive Ela pode colocar aqui Anti-Revive dela Seria Top das Galáxias E seria Anti-Revive Tanto do Revive normal Que a gente tem da Saori Do Kano Do Albáfrica Quanto do Revive de Imortalidade Que seria do Xion Da Athena E do Ogseus também Ela seria Anti-Revive No geral Acho que ficaria da hora O despertar da armadura dela Colocar aqui 100% Eu não gostei muito do despertar da armadura dela Inclusive saiu vídeo ontem, né? Aqui no canal Então dá uma conferida lá Se você ainda não viu Que agora ela é curandeira e buff O Misty, cara O Misty Ele é um personagem Que tem um kit legal Ele era muito mais jogado No início do jogo Mas graças ao roubo de vida Agora com a cura Isso prejudicou ele Mas esse vento aqui Escudo de vento É uma estratégia bem interessante O que eu acharia legal É que os inimigos Que sofressem o escudo de vento Ganhasse Tipo Anti-cura Anti-cura Literalmente Ele bloquearia a cura Em todo mundo Que acertasse o vento E ele ficaria Naquele Reflete Eu acho que seria Bem da hora E é isso Ele deveria ser Um pouco mais efetivo Com isso Com os roubos de vida Que temos atualmente Acaba que Nem precisa nem de curandeiro Fica muito pouco Ineficaz aqui Ele fica mais enchendo o saco Quando a gente enfrenta ele no PVE Então gostaria do escudo de vento Fosse mais interessante Do Misty E pronto Só mesmo Colocar um efeito adicional Para ele ficar Com uma reflexão de dano Mais efetiva Poderia ser o seu despertar da armadura O Jama é um personagem Da hora Não precisa Ter um certo balanceamento Ele é que tem a maior cura do jogo Ele é capaz De curar full life Alguma unidade Aliada E é isso Então Eu acho que ele Está ok O problema é só que os curandeiros Que nós temos Atualmente São muito Muito quebrados Mesmo E vamos aguardar Despertar da armadura dele Que eu nem imagino O que poderia ser Potencializar a cura Acho que seria Muito tosco Muito tosco mesmo Ou ele poderia dar Um contra-ataque Em quem Fosse marcado Pelo sacrifício dele Ah Eu coloquei aqui O sacrifício em alguém Aí bufei lá o aliado Que ele vai receber A escura dele E quando alguém atacar Ele deve Sei lá Um contra-ataque E a gente poderia colocar Alguma coisa De efeito adicional dele Ele ganharia um buff Para ficar um pouquinho Mais perigoso Seria interessante O Algo Ele é um personagem Bem da hora Não precisa de balanceamento Eu jogo bastante Já o Algo E eu vejo Que ele funciona bem Ela proposta Que ele Que ele tem Então Tá ok O Daedalus Também é um personagem Até ok O problema é que O Doku O Lune É legal O lance Que somente O Daedalus Tem o poder De enfraquecer O inimigo Coisa que o Doku E o Lune Não fazem Como é O Daedalus Eu acho Que ele é um personagem Ok Espero só Que o Despertar Da Armadura Dele Não cancele A transferência De buff E debuff Poderia ser permanente E pronto A Yuzuhiya Cara Ela é uma personagem Bem da hora O que precisaria Mesmo dela É só Aumentar o multiplicador De dano dela Colocar aí Vamos lá Ela causa aqui 2x80% 160% Cara Dobrasse o dano dela 320% Para cada assistência Se ela desce 3 assistências Por rodada Ela causaria 960% De dano Que não é uma coisa Tão monstruosa Pegando como referência Temos o Mew Lembrando que o Mew Tem um ataque S Também Então acho que E ainda ela tem Aquela circunstância De ativação Por causa Que tem probabilidade De ativar Aqui Você depende De uma formação Que gasta energia Para atacar Então tem um tanto De porém E quanto mais porém Deveria fortalecer A unidade aliada Então é isso Só aumentar o multiplicador De dano Aqui A June Sem comentários Ela é perfeita Do jeito que é Então É método Sem comentários O Shiryu Ele poderia Somente mesmo Aumentar o multiplicador De dano Dele E é isso A vibe dele De ganhar Buff Conforme Os inimigos Vão Recebendo energia É legal Ficaria um Antimeta De geradores De energia Até temos Graças ao Cano E a Atena Mais o Buff dele Mesmo assim Eu já tenho Um vídeo Não sei se Dez Quinze Buff E ele dava Até kill Na época Que hoje O pavilhão Já tem Muito mais Status Mas ele dava Até kill Mas É muitas Circunstâncias Para pouco Perigo Então por isso Que eu acho Que ele só Precisaria Aumentar o multiplicador De dano Mesmo O Ik Aqui também Só precisaria Aumentar o multiplicador De dano Dele Duzentos E Claramente De 300% Aqui É muito Pouco Dano O efeito Dele Ele fica com medo Porque ele é Ataque em ar E tal Ou Poderia ser Esse dano Aqui Mas com Buff De dano Para cada Queimadura Ou ele ativasse As queimaduras Como se fosse O chicote Do Lune Mesmo Ele causa O ataque Dele Aqui Mais O dano Da queimadura Pronto Só para ficar Mais perigoso E não Flop total Casa Não Casa É aquela Coisa Ele tem O propósito Dele E é isso A Tex Ela é Uma personagem Legal Mas Eu acho Que ela é Muito lenta Pro meta Atual Então Deveria ter Algumas circunstâncias De ela ganhar Dupla rodada Ou de espalhar Isso daqui Não Eu acho Que ela deveria ter Algumas circunstâncias De ela ganhar Dupla rodada Por exemplo A cada duas rodadas Ganha uma rodada Tipo Ela usa O coral Da morte Alguém Ganha Um stack Ela usa O coral Da morte Em outro Alvo E ela ganha Dois stacks Com esses Dois stacks Cancela Ela suga Os stacks E ganha Uma nova rodada Para ela ficar Mais perigosa O kit Dela É legal Mas é Muito lento Então É isso Fora que ela Depende Do time Do oponente Para ver Quem vai Petrificar Depende Do time Do oponente Ter Suportes Então Deveria ser Mais perigosa A tax Mas eu gosto Gosto bastante Do kit Dela Acho que Falta mesmo É o espalhar O Como é que fala Esse item Aqui Dela De petrificar Ou curar O Lyme Eu acho Que o roubo De vida Dele é legal Ele poderia Mais É causar Mais dano Mesmo E é isso Ele é um personagem Que dá até Incomoda Bastante No finalzinho Da luta Se tem poucos Componentes No time Seu Ele cura Bastante E ele Tipo Tem vários jogadores Que falam Nossa Coloquei no Chirio Divino Ele rebenta Porque ele fica curando Muito Mas é isso Eu acho Só um multiplicador De dano Maior Ou um bônus De dano Que ele poderia Causar Para ficar um pouquinho Mais perigoso O Valentine É só mesmo Aumentar o dano Dele Ele ficaria Interessante Saiu nessa semana Se eu não me engano O vídeo do Valentine Que eu passei Para o level 80 Mas é só mesmo Aumentar o multiplicador De dano dele O kit de buff Dele É legal Quando ele falece Ele causa um dano E uma cura É legal O negócio dele É mesmo O dano Que atacante Que causa dano É tosco O giganto É legal Mas poderia potencializar Mais os efeitos dele Uma cura Mais agressiva Por exemplo Alguns debuffs Mais cabulosos Aqui também Um multiplicador De dano Melhor também Embora O dano dele É baseado Na vida Atual Do inimigo Mas acho que Se ele colocasse Uma cura a mais Ou uma cura Um shield Algum buff A mais Ou um debuff A mais Do inimigo Ele já poderia Ficar legal Também O rock de golem Eu não cheguei a testar Eu tenho que upar O meu ainda Para fazer vídeo Para vocês Mas acho que eu deve ter pegado Três copies dele Até o momento Mas o rock de golem Eu acho que ele vai Está ok Não precisa de debuff Mas eu vou fazer o vídeo Ainda Que vai ser o próximo Classe A Provavelmente Do canal Deve ser ele É o Como fala O Queen O Queen Acho que saiu vídeo Também essa semana No canal O Queen Ele é um personagem De cura E de controle Então ele tem Uma singularidade Que ele é o único Componente Que controla E também Tem a possibilidade De curar Tem o Hypnos Mas o controle Do Hypnos É diferente Ele dá o provoco Aqui Só que nos meus testes A guilhotina Ela falece muito fácil Se você não seleciona Poderia selecionar Quem que você iria provocar E é isso Eu acho que ficaria Bem interessante E quando a guilhotina Fosse eliminada Causaria um dano Absurdo Poderia devolver o dano Que o inimigo Causou na guilhotina Por exemplo Alguma coisa Mais perigosa Para o Queen Então é isso A cura dele Até ok Mais ou menos Para ruim Mas é passivo A cura Ele não gasta energia Desde que a guilhotina Esteja viva Tudo depende da guilhotina Se eu teria que ter Alguma coisa Muito mais difícil De eliminar O inimigo ficar assim Nossa Ele levantou a guilhotina Estou desesperado Tem que eliminar ela Mas não é o que acontece A guilhotina falece Assim Sanatos e Orfeu Eliminou Minhas guilhotina Fácil O Guilt é legal Eu não acho Que ele precisa De alguma alteração Ele é como buff Mas poderia Pelo menos Aumentar o dano dele Conforme A ira Que ele ganha O O ódio Que ele ganha O selo de ódio Então quanto mais ódio Ele tem Mais danudo Ele fica com seu ataque base Eu acho que só faltaria Isso no Guilt Mesmo ele fica muito limitado Somente buff 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 Sacrificar os inimigos Então Se ele tiver Será com 5 ódio Ou ele sacrifica alguém Ou ele Vai causar um dano Absurdo no inimigo Lembrando que o Guilt É lento Para ele ter 5 selos Normalmente na rodada 2 Precisa de combi De yoga Ou vários ataques Sem área Para ele destacar Se não Dá para a rodada 3 e 4 Por isso que ele deveria Ficar perigoso Com 5 ódios O Andromeda Ele é um personagem legal Mas eu acho Que ele poderia Buffar Eu acho que a única coisa Que precisaria dele É ele buffar o seu time Sem sacrificar Anular A sua corrente Então uma rodada Ele lança corrente Na outra rodada Ele buffa Na outra rodada Ele lança corrente Na outra rodada Ele buffa Eu acho que isso seria legal Poderia ser até Uma sugestão de CR Dele Eu não sei o tão efetivo Que ficaria Essa defesa Aparentemente É muita coisa 40% Mas é isso Ele poderia ficar Bem incomodativo Para quem usasse Com fala Jogasse contra ele Que ele poderia Sacar bastante O time Amarin Cara Amarin É um personagem Que tem um kit legal De curandeira básica Mas ela poderia Só dobrar A cura dela De 30 para 60k E pronto Ela não vai ser melhor Que o que você Não vai ser melhor Do que a Saori Mas ela vai ser Bem interessante Principalmente no PVE que, por exemplo, contra chefe é melhor a marinha do que uma Saori por exemplo, do que um Hypnos, por exemplo ela poderia ficar nessa opção aí, e é isso uma curandeira mais barata, e eu acho que como despertada armadura, que é muito tosse esse despertada armadura, ela geração shield, sei lá, até 20% do PV máximo da unidade curada um shield bem, mais ou menos aí, só pra ela ficar um pouquinho mais interessante aí, no time a China, ela já é legal poderia, já o seu kit é legal, o que eu acho que ficaria faltando nela, é somente aquela sensação de perigo, o suporte quando tá lá na rodada 3, 4 começa a ser perigoso, então o multiplicador de dano dela, ela causa o dano dela base, vezes o número de veneno que tem no inimigo, então se ela causaria 30 mil, tem 4 envenenamentos, 120 mil, tem 5, 150 mil então no finalzinho da luta ela poderia ficar perigosa pegando a mesma vibe do Wish é um envenenamento bem difícil de ser destacado, somente o Afrodite Divino, que eu tenho expectativa que possa aparecer com essa vibe de envenenamento aí, que a qual a Báfrica não trouxe, e é isso poderia sofrer esse balanceamento né, tem despertada armadura pra chegar aí, a gente vai pro Yoh, o queridinho no início de quando lançou o Sangseya mas antes, não esqueça, deixa aquela moral com seu like sua inscrição e se possível compartilhar beleza? O Yoh, ele é um personagem até legal, né, no caso eu acho que poderia aumentar só a quantidade de probabilidade da esquila acertar os ataques e é isso, ele é um personagem bem papel quando invoca a esquila ainda ela ataca aleatoriamente e tal, pelo menos poderia ser mais perigoso aí a esquila, né, 50% de ativar cada efeito seria show de bola, ele poderia ter talvez um dano perigoso poderia talvez atordoar o inimigo então seria muito talvez aí mas é um talvez mais perigoso que hoje a gente não quer saber a gente prefere pegar uma alônia lá e dar uma kill do que ficar citando aí esquila, né o Isaac, ele é um personagem até interessante ainda tem uma despertada armadura pra pegar pra ele só que poderia melhorar o dano do tentáculo, né ele ganha um buff toda vez que ele invoca os tentáculos toda vez que os tentáculos atacam então poderia ser um buff mais interessante mais perigoso cara, você dá 10 rodadas mas o dano dele é horrível só aumenta o dano dele por causa daquele aumento de bônus de dano, né se eu não me engano é a partir da rodada 6 então é só mesmo ele aumentar o dano vai dando o ataque vai ganhando mais buff os tentáculos e é isso eu gostaria que tivesse isso no no Isaac e acabou o Jabu ele poderia muito aumentar a quantidade de dano nos inimigos que estão com o PV baixo já que o objetivo do do nosso Jabu é eliminar inimigos que estão com 40% ou menos de PV se eu não me engano é 40% cadê aqui isso mesmo 40% então ele é pra dar aquela kill poderia ter o ganhar se o aqui o dano poderia ser pode ser flop aqui mesmo mas poderia causar um dano muito mais perigoso pro Jabu eliminar alguém e o inimigo ficar assim né ou então tá com o PV baixo lá e o inimigo então o Jabu seria aquele que o personagem ficaria ligado quando alguém estivesse com o PV baixo chegasse a vez do Jabu e seria somente isso o foco do Jabu eliminar alguém do PV baixo e é isso tanto com essa skill aqui né que poderia dar vários ataques ou com essa aqui que facilitaria muito dar uma kill no inimigo tipo assim 40% ou menos é kill do Jabu com uma consonância ancestral literalmente tinha que ser um dano absurdo aqui melhorar o multiplicador aqui poderia continuar com esse mais o dano adicional aqui obviamente né um dos inimigos que estão com o PV baixo e aí ele causaria dano somente em quem tem o PV abaixo e continua repetindo os ataques né que isso aí é bem legal do Jabu cara é horroroso né velho que despertado armadura horroroso ele poderia ser aquela vibe de ficar bufando o Ave Fênix dele toda vez que eu uso o Ave Fênix ele vai causando mais dano tipo Saga de Gêmeos só que Saga de Gêmeos mas é somente em um alvo ele seria em todos os alvos um buff bem menor né obviamente mas seria já legal né tipo na rodada 3 se o inimigo não controlasse ele e tal ou já arrancaria pelo menos metade do PV em todo mundo né e daria pra fazer uns combo muito louco de usar 2 Ave Fênix por rodada né gastando 8 de energia seria interessante cara o Shiryu velho Shiryu ele tem uma vibe legal de transferir os ataques aqui pra ele isso aqui não poderia ser ativo poderia ser passivo tipo mais ou menos a vibe do Kass mas contando com probabilidade mais ou menos do Yoga Dourado então o inimigo atacou alguém de alvo único aí ele tem 50% de chance de transferir o ataque por exemplo aí ele vai transferir o ataque vai absorvendo o dano e daria um contra-ataque absurdo né com o seu cólera de 100 dragões que vai acumulando os seus efeitos com o despertado armadura que poderia ser né eu não sei o tão efetivo que é o dano dele mas eu imagino que não seja interessante e é isso pra ele ficar mais perigoso a Herda ela poderia ser uma buffer né do time inteiro então na medida que ela vai atacando ao invés de buffar apenas ela vai buffando seu time inteiro acaba que lá pra rodada 3, 4 se você usa o time speed tá todo mundo atacando primeiro e você poderia usar aí o desacelerador da Herda pra fazer isso bem mais rápido né você todos os seus seis jogarem primeiro né dependendo da speed da sua turma ou a Herda poderia ter um diferencial aí que não foi aproveitado e é isso né o próximo é o Baia o Baia tem que melhorar o multiplicador de dano dele ele já tem uma circunstância que pra causar um dano extra ele tem que ser mais lento do que o inimigo então quando tem circunstâncias tem que ser mais perigoso então o inimigo é mais lento do que é mais rápido do que o Baia ele vai lá e causa um dano absurdo no inimigo tipo 800 1000% e ele não precisaria ter essa usar uma vez por luta ridículo isso ridículo isso né poderia ser permanente ele continua mais ou menos na vibe da Herda ele aumenta a velocidade aqui de todas as unidades só que aqui é por uma rodada né ele poderia ser aquele cara que fica lá no final da fila pra bufar o seu time inteiro pra próxima rodada todo mundo atacar tá vulnerável a controle por ele ser lento por exemplo né você vai perder uma unidade aliada só pra bufar o time inteiro e ele não vai fazer mais nada na luta além de aumentar a speed da galera ele é pra que eles combam a partir da rodada 2 rodada 1 horrorosa eu acho que não custaria nada aí do Baia ser um buffer com dano perigoso aí também então vamos lá os zeros cara os zeros ele poderia ter algum sabe um selo de ficaria muito mais efetivo aplicar aí o desacelerador ele seria o contrário da herda né a herda bufa o seu time inteiro pra você ficar na frente o sapo ele desacelera o inimigo todo pra ele ficar mais lento e você jogar primeiro poderia ter algum efeito passivo também tipo o camus e o abaf que vai aplicando os selos lá ele vai aplicando os selos de redução de speed do inimigo e vai potencializando com seus demais golpes seria horrível de qualquer jeito mas pelo menos sei lá o que você poderia fazer com isso mas ele teria que ter uma vibe de deixar todos os inimigos bem mais lento lembrando que ele tem capacidade de deixar o inimigo com um de velocidade né zero um sei lá o último da fila mas é lento também e obviamente ele poderia melhorar o multiplicador de dano dele também né conforme os stacks por exemplo e é isso esses foram todos os classe A que temos aqui atualmente no jogo comenta aí qual que você gostaria que fosse mais meta do jogo eu gostaria que todos fossem meta todos deveriam ter aí o seu momento de brilhar como tem a Juni como tem o Wish como tem o All Go por exemplo mas infelizmente a GT ela só quer saber dos classe S né mas vida segue eu vou fazer também essa análise dos B espero que vocês curtam esse vídeo tá em breve sai essa análise aí dos B também e é isso para mais vídeos vocês estão ligados todos esses que eu tenho level 80 aqui já tem vídeo no canal se você dá uma pesquisada aí exceto o Rock de Golo então tem o Contex tem com o Giganto tem com o Ik tem com o Shiryu tem com o Kaasa tem até com o Yuzurir das antigas Jami tem um vídeo com todos então fica ligado aí se você quiser ver algum em ação nem play mais o nome desse personagem que você vai achar de qualquer forma agradeço muito por sua audiência além dos vídeos indicados nos cartas que você quiser na tela valeu e fui Tchau Tchau